Olá o que eu tenho que fazer aqui? Chupa galareca, chupa galareca como é que? que dói eu tô bem tá béis, vamos sentando ai meu Deus do céu esse banco dói tanto a minha bunda ai meu Deus do céu precisa arranjar precisa arranjar uma bombada eu vou arrumar vai né vamos sentando, tudo bem? Quer botar o jornal? Não percebeu nada ainda, cara. Não falou nada. Ah, o cabelo. Isso é fashion. É fashion. Agora que eu vou fashion. Fashion. Mexi no telhado é fashion. É fashion. Atirei aquela. Eu resolvi não enganar mais os outros. Porque há quase 50 anos que eu usava peruca. É, sempre teve de peruca. 50 anos que eu usava aquela. Parecia um abajur. Se eu tô com cara de bunda, eu não ligo. Eu não ligo. Eu não me incomodo. Eu assumi. Eu acho que eu sou assim. Enganar os outros que era bonita, não era. Que eu tinha cabelo sem ter. Era fofa. Pra você é bonita. Você é linda. Ah, não faz o besta. Você é linda. Tá querendo que me comesse. Tá querendo. Não tem clave a carne dura que é, cara. Galinha velha nem sempre dá bom calma. Ah, Deus do céu. Você é um exemplo de vida, mulher. É. Eu gosto de ter você nesse banco. Eu, de fato, eu tenho uma experiência de vida muito grande. Toda mulher, toda pessoa de idade como eu. E que é observadora. Porque eu não vi a banda passar. Eu acompanhei a banda. Bonito. É uma salva de calma. Bonito. Não tem que fazer calma. Eu sou assim. Tenho ódio. Eu sou assim. Ah, papo. Você sabe uma coisa? Na minha opinião. Agora é coisa muito pessoal. Você, pra vir na praça, nem precisava fazer graça. As lições de vida. Mas eu tô fazendo graça. Não tô rindo, porque eu tô babaca. As lições de vida. Porque a praça, também tem que falar coisas sérias. Claro. Não. E você é um exemplo desse. Cada um. Cada um de nós tem o seu saco de felicidade. Mas não fica olhando o saco do outro. Não é verdade? Não é mesmo? É verdade. É um horror. É um horror. Ninguém fica satisfeito com o que é. Mas se você... Você tá preocupado com o que o outro tem, né? É, com o que o outro tem. É verdade. Nós vamos ficar nessa porra toda vez. Não. Você muda de assunto. Você viu o Oscar? Eu não. Não? Eu não vi, não. Quer saber de uma coisa? Você não gostaria de um dia... Ah, peraí. Eu vou te contar. Eu não acredito mais em prêmio, cara. Eu, com 94 anos, eu vou acreditar. A vida inteira, a vida inteira, eu fiz sucesso. A vida inteira, eu fiz no Brasil rir. A vida inteira, o povo me amou. A vida inteira, o meu teatro me deu cheio. Nunca ganhei um prêmio. Mentira. Nunca ganhei um prêmio. Nunca ganhei um prêmio. Mas olha, posso falar uma coisa? Eu acho que você ganhou o prêmio. E sabe quem te entregou? Deus. Deus te deu essa vida linda. Não bate até a moça. Que ganha um prêmio do que é esse? Pois eu, quem me deu tudo, foi o povo. O povo me ama. O povo me quer. O povo me aplaude. O povo nunca me abandonou. Mas a crítica e a mídia e as imprensas intelectuais... Mec sem vaselina. Você sabia? É. Sem pênis. Olha, 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 olha. Eu, eu. Eu fiz uma peça. Eu fiz uma peça. Lucrecia Bosch. No Lucrecia Bosch eu fiz um cenário lindo. Era o cenário da Dulcina. Que era um guarda-roupa maravilhoso. Me convidaram pra fazer um filme. A Lucrecia Bosch. Eu fui fazer a Lucrecia Bosch. Eu falei, vou ganhar o prêmio. Aí eu fiz a Lucrecia. O filme correu muito bem. Aí convidaram a Odete e Lara... Pra fazer uma ponta, pra tomar parte. Hã? Você sabe quem ganhou o prêmio? Uma parte de alguém foi a Odete e Lara. Aí me deram um boquê de flor. Aí enfia no... Olha! 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 A praça é nossa. Agora, diretamente do Estúdio 3, mais uma atração do SBT. Classificação livre. O que é isso? Tá achando, Magna? Coelhinho da Páscoa? É meu tru, tá certo, mano? Pra que isso é a tua cabeça, coisa mais ridícula? É isso, Magna, que hostilidade com a minha pessoa, mano. Tô trabalhando duro aí agora, na semana santa inteira, certo? Cê vem assim e corta a minha onda, mano, dá licença. Mas que trabalho duro, que trabalho duro que você faz, rapaz? Tô te falando... Sou malandro! Que isso, mano? Tô com uma firma nova agora, certo?